Música 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 Mulheres Assassinas Marta Asfixiante Versão Brasileira BKS Marta? 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 Silvia É o Pablo Escuta, a Marta não te ligou? Sim, a Marta, ela te ligou? É, olha, ela chegou aqui de repente com os meninos É, e deu de cara com a Nora, imagina Escuta, se ela te ligar, então Você, por favor, me avisa Certo Juan, você viu minha esposa sair? Vi, doutor Pablo, hoje de manhã, quando saiu pro trabalho Não, 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 não a Nora, não É outra, uma mulher loira com dois meninos Sei, saiu faz umas duas horas Por acaso ela não disse pra um dia? Não, na verdade não, saiu chorando Tá bom, obrigado Senhorita, pode me dar o número do Diem, por favor? Departamento de investigação especializado em mulheres Senhor Sandoval Já ligou pra todos os contatos possíveis? Senhorita, por que acha que eu liguei para o Diem? Tenente, estou obedecendo aos procedimentos Então, eu suplico, tenente, que deixe de obedecer os procedimentos e encontre os meus filhos Senhor, são os procedimentos que vão nos ajudar a encontrar seus filhos e sua esposa Ex-esposa O que disse? Ex-esposa Queremos o divórcio Estamos há mais de um ano separados E quanto tempo durou seu casamento? Seis anos Quase sete Muito obrigado 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 mesmo Te amo Eu também te amo Não vai me deixar nunca, promete E por que eu ia te deixar? Vem que eu estivesse louco Com licença, nós precisamos ir Vamos? Sim Não me deixa Não estou te deixando, meu amor Só vou falar com o doutor e já volto Esqueceu que eu trabalho para o escritório de advocacia mensal e associados? Ele é o Mendes Abel E eu sou um associado Cuida dela para mim Ei Eu não demoro Está contente? O que foi, Marta? O que você tem? Ele vai me deixar, Silvia Ninguém vai te deixar Ninguém Mamãe Mamãe O que está fazendo aqui? Não quero que venha aqui Não quero ninguém aqui Vai embora Doutor Augustin Que bom que pode vir Como vai? Mas, Pablo Como não viria o casamento do meu melhor advogado? É sem exageros, Leandro Não, não se preocupe, doutor Eu entendi direito que existem classes Ah, isso eu nem sei Com quem o Pablo está falando? E com quem poderia ser? Está falando com o chefe, Mendes Abel Marta Deixa eu ver Meu vestido O que você fez? Me dá a mão aqui Meu amor, o que aconteceu? O copo estava quebrado Deixa eu ver Me dá a mão Deixa eu ver Não fica bravo Não, não, não vou ficar bravo Não, não vou ficar bravo Não, não vou ficar bravo comigo Peguei o Aleve Não, não, Silvia, obrigado Do que estavam rindo? Quem? Vocês Do que estavam rindo de mim? Do que está falando, Leandro? Nós estávamos rindo, só isso Porque estávamos todos felizes Está feliz? É claro que estou Você não? Meu amor, o que você tem? Oh, minha baixinha, não soa Ei Ei Olha pra mim Sabe o que está acontecendo? É que você está muito estressada Por causa do casamento O que você quer? Que eu mande todo mundo embora E ficamos só nós dois? É isso que quer a minha princesa? Disse que sua ex-esposa Chegou de Puebla sem avisar Sim E o que veio fazer no México? A princípio pensei que viesse para negociar Para negociar? Sim Além do divórcio, existe outra coisa Que pretendo conseguir É a tutela dos meninos E ela sabe que posso obter facilmente Lúcia O que é isso? É a urina O que? E é bastante De algum dos seus filhos? Não A menos que seja do Pablito Porque o outro é um bebê Mas não, não Não é Acho que não é a urina Por quê? Você não conhece a Marta, tenente Mas nem morta Ela permitiria que um dos meninos urinasse no lençol A menos A menos que tenha se assustado com alguma coisa Algo que o assustou? Como o quê? Senhor Sandoval É melhor nos acompanhar até o dia Lá será mais fácil localizar a sua família É tudo Entre Doutora Capelã O senhor Sandoval Entre, por favor Por favor Com licença Sente Obrigado Já analisamos as amostras que recolhemos, doutor Se trata de um ansiolítico, mais fim? É sim Marta toma com frequência devido ao seu temperamento depressivo E sempre teve esse temperamento? Sim, sempre teve, mas foi se agravando Quando nasceu nosso primeiro filho, o Pabrito Depois, principalmente, quando ficou grávida do segundo bebê Pablo Eu não estou falando bobagens O menino está doente, está muito mal, está com febre Já tiramos a temperatura O menino está bem O termômetro nem se mexeu Nem se mexeu porque o termômetro está quebrado Essas coisas são uma porcaria Ei, o que foi? Nada Marta, quer saber? Olha só, eu quero que vá comprar outro termômetro, agora Agora? Sim, agora Marta, você está louca Não toca nele Dá ele aqui Olha só, sente, sente, sente Coloca a mão na testa dele O menino está bem Não tem nada Olha a mão Ele está bem Ei, onde é que você vai? Olha, eu vou comprar um termômetro que preste Marta, já deu, já chega Quero ver quando a gente tiver que internar ele às pressas Vai continuar dizendo, já deu? Vou colocar ele para dormir Vou pedir para uma moça cuidar dele E você vai me acompanhar Acompanhar aonde? Não lembra? É a inauguração do novo escritório Mendes Abel e Associados A partir de hoje é Mendes Abel, Sandoval e Associados E eu sou o Sandoval E vou te pedir pela última vez Me acompanhe com minha mulher Como minha esposa Como a mulher que amo Marta O menino está com febre Ah, ele não está doente? O único doente aqui é a mãe dele Que está louca de pedra Cala essa boca Calma, calma, não foi nada A mamãe vai cuidar de você, tá bom? A mamãe sempre vai cuidar de você Você não cuida de mim Mamãe? 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 O que você quer? Eu já te disse que quero ficar sozinha Não precisa ter medo, meu amor Não precisa ter medo A mamãe está aqui com você Não tem por que ter medo Sim? Eu vou colocar você aqui Tá? Não precisa ficar com medo, amor E dizem que os advogados São como bananas Não se encontra um direito Sim? E como vão as coisas? Ah, Silvia, aqui Posso dizer Quer continuar se divertindo Ou prefere que eu comece a chorar As minhas pernas? Não, não Como está minha prima? Muito mal Muito, muito mal Pablo! Sim, é, claro O dever te chama A gente se vê depois Tá bom Doutor Agustin? Não, não, não Nada de Doutor Agustin Somos sócios Não, vamos brindar O nosso novo escritório Na cidade do México Agora sim Vamos agarrar-os da capital Saúde Saúde Quero começar a trabalhar É, filho Não deixe escapar uma Sabia que Nora Estudou direito Não sabia? Sim, sim Então já está na hora De começar a aprender Com as cobras E prove que é uma Mendesada Pablo Pablo, o que acha dela ser Sua adjunta? Para mim Será uma grande honra Por mim, tudo bem Vamos ver se depois de um tempo Continua achando que está tudo bem Não conhece ela Ainda vou ver muita cobra criada Com cara de minhoca na frente dela Papai Só um minutinho Com licença Fique à vontade Filha, o que você acha Se nós... Alô? Trinta e nove Quase trinta e nove de febre O que é que eu faço? Vai se encontrar comigo no hospital? Marta, agora eu não posso falar Pablo Não fala no celular Estamos comemorando, não é, papai? Claro, filha Agora não é hora Que ficar falando no celular Doutor Por que não me mostra o escritório? Bom, este... Ai, Pablo Mostra pra ela Mostra Tudo bem, ir pra aqui Ah, Leandro Essa minha filha é terrível É como um escorpião Nas calças Igualzinho à mãe dela Não, 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 não O que é isso? O que é isso? Eu não desliguei. Caiu o sinal e depois eu não consegui mais ligar. E se fosse uma emergência? Para onde você vai? Na sala, caramba. E ela toma constantemente esses ansiolíticos? Sim. Ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, soníferos. E por isso você está pedindo a tutela de seus filhos? Isso mesmo. Me responda, Sr. Sandoval. O senhor acha que a Marta pode fazer algum mal aos seus filhos? Não, não, não. De forma alguma. Para a Marta, a coisa mais importante na vida são os meninos. Como para qualquer mãe, suponho. Com licença, deixa eu terminar. Perdão. O que eu quero dizer é que se Marta poderia machucar os meninos para te castigar. Quer dizer que agora a culpa é minha? Não. A culpa deixamos para os advogados, como você ou os padres. Aqui nós procuramos causas que expliquem os fatos. Bom, e quais são esses fatos? A senhora pode me mostrar, doutora? Lúcia. Nesta cidade foram instaladas oito mil câmeras de vigilância. Que mostram pontos importantes da cidade. Registram o que acontece nas principais ruas, avenidas, escolas, centros comerciais. O DM está conectado a este banco de imagens e a central de inteligência. A fotografia e os dados de Marta Sandoval foram enviados a estas dependências. Sua família está sendo rastreada por via terrestre e aérea. Esta imagem foi capturada há duas horas. Bom, a sua tecnologia é impressionante, mas... Essa não é a Marta. Não, vamos continuar procurando. Por favor, pode esperar lá fora e assim que tivermos notícias, nós avisamos. É, claro que sim. Obrigada. Obrigada. Com licença. Doutora, eu tenho uma coisa para contar. Me aceitaram na Interpol. Sabia que ia conseguir. Eu disse, Sofia, esta moça vai longe. Vai. Desculpe, pedi alguma coisa? Você sempre pede alguma coisa, Camacho. Mas não tem importância. Dê um abraço na Lúcia. Eu vou sentir sua falta. Vai ser despedida? Não. Eu fui aceita na especial. Felicidade. Obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer tudo o que vocês me ajudaram. A paciência. Não tem nada que agradecer. Vai, estuda, trabalha, aprende muito e volta quando quiser. Combinado? Obrigada. Senhores... Nós temos um caso para resolver. Exatamente. Então vamos. Já sabe. A contração, doutor. Força, força. Força, isso, Marta. Força, por favor. Força. Força, por quem força, Marta. Você consegue? Consegue sim? Força, força. Claro que pode. A cabecinha, doutor. Não dá para ver a cabecinha. Aí. Diz que agora o bebê está ocupado. Não dá para atender. Vai. Isso, assim. Assim. Muito bem, Marta. Que maravilha. Ele está bem? Ele está vivo? Claro que está vivo. Mais que todos nós juntos. Por que levaram ele? Pablo, vê se respira. Mas é claro que está respirando. Está respirando. Os médicos estão com ele. Está respirando. Sim, agora fique calmo. Fique calmo. Calminha. Fique calmo. Quem era? Quem era o quê? Quem era no telefone? Era a Silvia. Com certeza, queria saber como você estava. Muito obrigado por vir aqui. Eu quero ajudar. Marta é minha prima. Estou muito preocupada. Silvia, não começa. Não estou começando nada. Aqui quem começou tudo foi você. Eu? Sim. Você é a que devia ter me contado dos traumas que a Marta tinha antes de me apresentar a ela. Como? Te contei tudo. Contei tudo o que ela tinha passado. O pai dela, a mãe, tudo. Mas o seu espírito redentor gostou dela. Contei e disse que ela precisava de terapia. E de que adiantou? Não, não adiantou. Acontece que a Marta... A Marta era muito diferente quando a conheci. Você gostaria de morar aqui? Ah, não. Imagina, é muito grande. Tem muito trânsito. Ah, mas é legal. Para fazer turismo, talvez, mas... Para morar é um horror. Você me ama? Eu te adoro. E se fôssemos ao México no final de semana? Você quer? E você? Sabe aonde eu nunca fui e gostaria de conhecer? Onde? O lago de Chapultepec. Sei, sei, por água suja. Não, não é verdade. Tem cisnes. Cisnes? Sim. Ah, tem sim. Com muito trabalho, você vai encontrar patos médicos depenados. Não é verdade, seu tonto. Tem cisnes, tem patos. Acho que tem até garças. Sei, com certeza. Tem sim. Minha mãe me contou. Minha mãe e meu pai sempre iam lá quando eram namorados. Meu pai me prometeu várias vezes que ia me levar para ver os cisnes. Mas nunca me levou. Sente falta da sua mãe? Às vezes. Ela morreu nessa casa, verdade? Não. Aqui. Isso mesmo, aqui? Na casa? Não. Aqui, nesse galho. Se enforcou nesse galho. E por que não procurou um psicólogo? E eu não a levei? Levou. Mas é claro que levei. Mas não. Não ia. Não gostava. Não queria. Não era o caso de querer ou não querer. Os meninos. Como estarão os meninos? Vem, querida. Oi. Oi. Ah, bebê. Como foi? E como pode ter sido com a tia mais legal? O que tem na boca? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá aqui para mim. Você deu isso para ele? Sim. O que tem de mais? É um doce. E? As crianças comem o que? Anchovas? Ele pode engasgar. Por favor, antes de dar qualquer coisa, pergunte para mim. Tá bom. Me assustou, amor. Olha que lindo. Silvia. Chegou da rua agora. E? Se quer tocar no bebê, vai lavar as mãos, certo? Não quer que eu ferva também? Você está maníaca. Não, amor. Você já se deu conta de que está mal? Precisa de ajuda médica. Não, não é isso. Acontece que o Pablo viaja muito e eu não gosto de ficar sozinha. E a sua barriguinha? Se não quer ficar sozinha, faça algo por você mesma. Está asfixiando toda a família com essas loucuras. Eu já vou. Obrigada. De que? Por estar sempre ao meu lado. Até no parto você esteve. No parto? Força! Vai, vai, vai! Sim, justamente quando ligou, o bebê estava nascendo. Não. Teria adorado ser eu, mas não fui. Estive o dia todo com os clientes. Te cuida, tá? Te gosto muito. E eu de você. Não, Marta. Não, Marta. Sua mãe não respira mais. Está morta. Vem pra cá. Temos que respeitar os mortos. Eu já estou indo, filha. Não, papai. Não vai. Eu tenho que ir. Fica com a sua avó. Cuida dela, dona Marta. Você não tem que me recomendar. É a minha neta. Eu sei como cuidar dela. Me desculpe. Desculpa se você tem que pedir para ela que está aí deitada. Que se entregou à dor. E despediçou a vida dela em lágrimas. Me leva com você. Eu não posso, Martinha. Mas você me prometeu que ia me levar para ver os cisnes. Outro dia, te prometo. Papai! 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 Coitadinhos. Coitadinhos dos meus bebezinhos. Eu só dei lágrimas para vocês. A mamãezinha vai cuidar de você. A mamãezinha vai cuidar. Mas a mamãezinha está muito sozinha. Não tem pais, nem irmãos. Nem ninguém que cuide dela. Ninguém que a ampare. A mamãezinha vai cuidar. joinha ... A mamãezinha vai cuidar fuzzy. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não quero que fiquem doentes. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com eles. Os meninos estão bem. Você é a que é a doente e está adoecendo todo mundo. Todos? Você também? Eu não faço nada para você. Precisamente por isso. Não faz nada. Eu não existo para você. Nem como marido, nem como nada. Não está nunca do meu lado. Não está na minha casa, não está na minha cama. O Pablito está ouvindo. E você? Está me ouvindo? Para onde você vai? Quando acabar de desinfetar os brinquedos, a gente conversa. Tá, tá, tá. Tudo bem. Eu estou aqui para isso. Se quiser falar comigo, meu amor. Eu sou sua esposa, não sou? Me ligaram do consultório do seu psicólogo. Não foi nem um dia na terapia esse mês? Não pude deixar os meninos. Não acha que está obcecada demais com os meninos? Não, não estou obcecada. Estou preocupada. São meus filhos. Me preocupe com eles. Marta, escuta, por favor. Não, não, não. Não fala nada. Passa o tempo todo levando os meninos no médico. Vendo se respiram ou não. Nem dormem mais comigo. É que eu tenho medo. Medo do quê? Não sei. De ter sua própria vida? De poder sair na rua de vez em quando? De ter um casamento de verdade? Ei. Tem que voltar a dormir comigo. Eu quero a minha mulher de volta. Lembra? De como era antes? Lembra? Você lembra de que deu marido? De que você gostava, do que fazia. Não, não é nada. Não é nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ei, deixa pra lá. Não, não, não. Ah, Pablito, eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá tudo bem, tudo bem. Calma. Calma. Pabllo, espera. Pabllo! A doutora me chamou? Sim. Já temos novas imagens da busca? Com licença. Estas são as imagens registradas de Marta Sandoval. No México? Sim, dentro de um mês. E o que a Marta vai fazer com os meninos? Eu não sei. É que... Mendes Abel acabou de me avisar. Alô, Marta. O que aconteceu com os meninos agora? Eu estou levando o bebê pro hospital. Ele está muito doente. Meu bebê está morrendo. O que foi? Está levando o bebê pro hospital. Outra vez? Sim, mas agora ela disse que ele está morrendo. Vamos lá. Vamos, eu te levo. Vamos. 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 Marta. Doutor, o que foi? Calma, Pablo. É que o menino estava suando muito. Eu juro que estava com febre. Fique tranquilo. O menino está perfeito. Viu? Você e eu vamos ter que falar de uma cota mensal, sabe? Marta, isso não pode continuar assim. Eu já não aguento mais. Desculpa. Eu me assustei. Desculpe? Vai acabar matando o Pablo de infarto. Está dizendo que eu quero matar o meu marido. Mamãe, eu estou com fome. Já vai, querido. Já vamos com ele. Por favor, Pablo, tente compreender. Eu estou com eles todo dia. Por que você não quer? Por que não quer que ninguém te ajude? Nem sequer deixe os meninos com a babá. É verdade. Como quer que eu deixe os meninos com uma desconhecida? São meus filhos. E o que é que tem? Leandro tem duas meninas e deixa elas o dia inteiro com uma senhora. Porque ele e a mulher trabalham. Não é, Silvia? Claro que é verdade. Todo mundo trabalha e deixa os filhos no berçário, na escola. Talvez, mas eu não posso. Eu não sei como é que eles vão ficar. Se vão ser maltratados ou sequestrados. Ou até matar. Ai, menos. Viu? Viu que eu tenho que aguentar? Mamãe! Vamos, querido. Vamos comer alguma coisa. Vamos? Vamos? Silvia! Sim, eu já sei. Vou lavar as mãos com álcool. Marta, precisamos conversar. Agora? Podemos falar depois. Não, agora. Não aguento mais. De verdade, não aguento. Vou morar na cidade do México. Abrir um escritório lá, finalmente. Mas quando? Daqui a três semanas. Três semanas? É muito rápido. Não, eu tenho que saber onde tem os hospitais, escolas, um pediatra recomendado por alguém de lá. Marta, escuta. Eu vou primeiro. Vou esta noite mesmo. Sozinho. Sozinho? Você vai hoje, mas e a gente? Os meninos, não? Vamos ficar aqui? Vai ser bom para nós. Como vai ser bom você nos deixar? Não, e o que quer fazer então? Vamos experimentar, ir juntos. Eu não posso ficar sozinha. É só por um tempo, nada mais. Essas coisas não são por um tempo. Quer se separar de mim. Ah, para. Você também vai me abandonar? Não. Não é nada disso, Marta. Não é isso. Não, então o que é? Do que você está falando? Você tem alguém, senão não ia nos deixar. Não, não vou morar com ninguém. É por causa do trabalho. Só isso. Por causa do trabalho e ponto. São os meninos? Os meninos te incomodam? É por causa dos meninos, não é? É impossível falar com você. É impossível. Pablo! Alô? Pablo? Pablo? Alô? Pablo? Pablo? Não, por favor, não vai! Pablo! Bravo! Viva os dois! Bravo! O que você quer? Eu já te disse que quero ficar sozinha. Isso, Marta! Que maravilha! Mas você me prometeu que ia me levar para ver os cisnes. Outro dia, te prometo. Papai! Eu já me procurou para ver, amigos. E aí, por favor, devia me levar. Eu testei o seu vestido. Eu te Filho! Olha, eu sinto muito, mas não vai dar para fazer o que nós tínhamos combinado. Mas podemos jantar, não é? Claro que sim. Sim, jantamos aqui? Vou sentir sua fome. Igualmente. Escuta, está esperando alguém? Não, não sei quem pode ser. Bom, se for o Leandro do escritório, pede os documentos do caso Sertan, que eu vou ler à noite. Sim. Tente entender, por favor. É que eu não posso acreditar. Acontece que eu tenho que sair da minha casa por causa daquela louca. A verdade é que eu não te entendo, Paulo. Nora, por favor. Ai, faz o que você quiser, chega. Nora, olha, olha, Nora. Nora. Oi, tudo bem? Você não vai tirar meus filhos de mim. Fica aqui. Eu volto mais tarde. Você ouviu? São meus. É, eu sei. Meu pai sempre prometia que ia me levar para ver os Cisnes. Nunca me levou. Os Cisnes. Os Cisnes. Doutora, acho que sei onde ela pode estar. No lago Chapultepec. Os Cisnes foram embora. Os Cisnes estão dormindo. Nada vai nos separar. Marta. O que você fez? Não. Não. Não, não, não. Marta, não, Marta, não. Vai voltar? Não. Não vai voltar. Foi viajar outra vez? Outra vez. E nós também vamos viajar. Quando? Depois do banho. E o bebê vem com a gente? Claro, o bebê vem com a gente. Para onde vamos, mãe? Vamos ver os Cisnes. É. Você quer ver os Cisnes? Sim. Não, 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 não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.